Olha o Olaf aqui Mentira, bicho Nossa, que horrível, que dor, destruição, caos Eu errei o tornado, eu tinha matado ele Shhh, o que já aconteceu, o que já aconteceu Ah, meu Deus, que azar, velho Porra, que azar, mano Tá atirando, ô mano, tá atirando Eu ainda dei o pezinho, mano Ah, vai se fuder, mano Quer subir de elo muito rápido? O melhor jeito de aprender é com quem já tem resultados Acesse a Prota Games e tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil O cara consegue jogar safe até em X1? Cara, não é jogar safe É jogar a lane phase perfeita, mano Você tem noção? Você acha que a Aurelion Sol ganha de Akali? Chama outro Aurelion Sol pra jogar contra ele aqui Tá morrendo nível 2 Aí, ó, o que eu fiquei falando agora Aí, ó Pra que eu fui no chat, velho Ui, esse cara tá morrendo Cara, por que que você pegou o Shirt Down, seu filho da puta? Me viu, né, na real Ele não vai gastar nem fudendo Meu Deus, cara Não, isso daqui não existiu, velho Voltei na sombra errada, cara Não, o que que foi isso, velho? Tá perigoso, hein, velho Essa Diana aí não tá pra jogo não, galera Vocês tão vendo a Diana gameplay? Pra mim, pra mim Ai, a Diana matou o cara ainda Diana, Diana Ah, caralho Que que é isso? Ah Que é isso? Lagou aí Nossa, eu dei uma sequelada fudida, cara Você tá louco, mano O cara tá conseguindo perder a lane comigo no level 1, velho Claro, é o Lazo Al-Qaeda Ai, ai, velho Que é isso? A Soraka tá away Oh, isso aqui é script A Soraka tá away Esquivando o esquil da Lulu Sério? Será que o script tá bugando a peça dela? O script tá bugando a peça dela Vai, vai, vai Vai passar por aqui A Soraka tá bugando a peça dela A Soraka tá bugando a peça dela Ai, 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 ai O bagulho é usar pra cima do Kog Que que é isso, mano? Ah, um Ah, shiba, chika Ai, não, não, não Vira da puta, velho Ai O que é isso? O que é isso, viu? Tem jogado muito ultimamente, valeu. Tem dia que eu não jogo, tipo, hoje é um dia que eu tô jogando meio mal. Quer dizer, retira o que eu disse aí, mano. Tô no jogo. Falei meu dano aí, pra isso não ser completa. Nossa, velho, jogou muito Vayne! Ai, faltou só ter visão pra matar. O Karts mata. Bora, bora, Vayneizada! Vamos, tenta com... Vayne! 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 Ah, é um spinion! Caramba, galera! Vai, cadê? Respeita a mamacita. O que é isso aí? Ah já é esse, mano. Nossa, pra baixo, pra baixo! Mano, eu fui focar, tá? Mano, sai esse aqui, mano. Pô, vamo com calma aí, Silas. Eu vou dar, cara, velho Vocês ganham, vocês ganham, vocês ganham Ajuda eles, eles ganham É um moleque no tanque, mano Mas desiste, isso, não é isso É quebrar Não é isso, não é isso, é quebrar Não é isso, é quebrar Não é isso, é quebrar Ah, não, velho Ah, que bonito que custa aí, velho Só desiste, mano Sim, sim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.